Oi gente, tudo bem? Hoje vou mostrar para vocês como mantenho minha pele sem mancha e sem olheira em noite mal dormida. Primeiro, pela manhã eu gosto de limpar o meu rosto com a loção clareadora da Muriel, como vocês estão vendo. Você molha um chumaço de algodão, vai passando na pele, tirar meu óculos, passando na pele, todo o roxo, teste, nariz. Não precisa apertar o algodão, não esfregue. Passa no colo, no pescoço, passa também na orelha, para que a orelha também escurece, pode criar manchas. Em seguida, eu vou prender meu cabelo. Esqueci, prender meu cabelo para ficar melhor. Agora eu vou passar o meu protetor solar, que é a da Sunlight, olha aqui ó. Ele é antirruga, ele hidrata. Olha como eu faço. Coloque para melhor absorção, para absorver melhor na sua pele, você usa a ponta dos dedos. Acendido. É assim que eu faço, olha. Tenho linha de expressão, rugas, algumas ruguinhas, tá certo, mas porque eu tô passando dos 60. Ó. Passa a ponta dos dedos, ó. Ó, e circularem na testa, no rosto, de cima para baixo, ó. Faça assim, ó. Olha a posição. E ele tem um brilho. Pezinho do cabelo, ó, no final da testa, pode passar. Veja que a minha pele não tem mancha, ó. Tem sinal de espinha, porque quando era mais jovem tinha, tem marca de espinha, mas preto, ó. Mancha preta não tem, ó. Ruguinha tem, ó. Aqui no canto dos olhos. Sabe quantos anos eu tenho? 66. Primavera. Estou muito feliz. Então, tenho que manter minha pele, também botar mais um pouquinho no pescoço. Então, pessoal, passo o dia na cozinha, cuidando da minha casa, ó. Porque os dedos, ele absorve melhor na pele, ele penetra. Sua pele fica macia, passa nas orelhas também, ó. Ó, passa nas orelhas. E, em seguida, quando você for sair para algum canto, ou comprar alguma coisa, você vem e passa o seu cremezinho, ó. Eu uso esse creme da L'Oreal, que é o bebê, ó. Como a minha pele é morena, eu passo ele aqui, ó. O que é que eu faço? Ó. Ui, caiu. Então, você passa. Esse aqui é milagroso. Todos conhecem, ó. Então, você faz isso, ó. E vai subindo. Então, gente, você vão passear, vão para o supermercado, pode sair para o outro lado. Para qualquer lugar, por cima, não precisa lavar, ó. A pele fica macia, fica perfeita, só com a ponta dos dedos. Não precisa pincel. Ó. 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 Como já falei, pode estar aparecendo depois de 60, mas mancha, tá vendo? Não fico sem o meu prototossolar, nem o cremezinho de limpeza, hidratante, se quiser mudar, vamos supor amanhã, à tarde você pode mudar, não precisa você fazer a pele, colocar produto nenhum esfregando algodão, podendo ficar a pele, se quiser passar um blush, para disfarçar, para dar mais uma beleza, então é só vocês, pegar o seu, fazer isso, gostaram meninas, até o próximo vídeo, e um beijo.